Música Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei Ai, ai, ai meu Deus, pra ver que eu jurei Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei Foi uma jura, foi uma jura Teu filho nunca mais amar Foi uma jura Teu filho nunca mais amar Música Ai, ai, ai meu Deus, pra ver que eu jurei Ai, ai meu Deus, pra ver que eu jurei Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei Foi uma jura, teu filho nunca mais amar Foi uma jura, teu filho nunca mais amar Ai, ai, ai meu Deus, pra ver que eu jurei Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei Ai, ai, ai meu Deus, pra ver que eu jurei Todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei Quebrei minha jura, quebrei Debrei minha jura Debrei minha jura, quebrei Obrigado.